Olá amigos do canal Agra em Casa, olha só que belo pé de salsa, nasceu aqui em casa nesse último inverno Hoje eu vou mostrar para vocês algumas peculiaridades a respeito desses pés de salsa aqui, uma dúvida que o pessoal está tendo Vou mostrar já um outro pé que eu tenho ali e falar um pouquinho sobre a salsa e sobre essa época do ano, primavera né Agora setembro, outubro, chegando a primavera e as plantas vão tendo transformações importantes, tá Pessoal se inscreva aqui no canal Agra em Casa, deixe um like e compartilhe com seus amigos no Facebook e no WhatsApp Pessoal, vou chegar ali mais no canto, se vocês não reparem muito, está muito, foi um período chuvoso aqui em casa Aqui na região sul, no estado do Paraná, outubro, começo de outubro choveu bastante mesmo Não deu para fazer quase nada para ajeitar, está tudo zoado aqui as plantas E como eu falei no começo sobre salsa, olha só pessoal, quero mostrar dois pés de salsa que eu tenho aqui Veja como estão totalmente penduados, eles criaram esses pendões aqui Então praticamente não dá para aproveitar mais nada, olha só É a extensão, o caule ele estica com pouca folha e começa a produzir sementinhas, olha só Isso aqui, ele acontece quando a planta chega a seu ciclo final de vida Olha a outra aqui, olha aqui, eu já cortei aqui várias vezes, olha Ela estava gigantesca, estava penduando e o deia voltou a penduar E esse penduamento, ele ocorre por causa da chegada da primavera, é normal As plantas começam a reagir de forma diferente Elas começam a criar semente para a reprodução Isso aqui pessoal, não é um defeito da planta, isso no final de ciclo acontece isso mesmo Ela começa a soltar a semente E não há muito o que fazer com isso daqui Porque isso é normal Isso acontece sempre na primavera ou nos finais de ciclo Só que Como eu falei, já que isso aqui não é um defeito da semente que gerou essa planta Não é porque foi plantada na lua errada Não é porque choveu muito, porque teve muita água, não Isso aqui, quando a planta tem seu ciclo final, ocorre bem na primavera Por exemplo, essa planta aqui, eu plantei foi lá em maio, anos em maio Quando o ciclo final dela coincide bem com a chegada da primavera Ela acaba penduando muito mais, sabe? Então o pendumento precoce ocorre em todas as fases, em todas as épocas do ano Mas só que ela corre na primavera de forma mais precoce Olha ali, olha, aquelas pés de alface, olha como elas penduaram Rapidamente, nesse mês aqui, penduaram Então vamos acabar criando, gerando sementes aqui Então o que o ideal seria para você evitar de ficar no prejuízo Falando aqui, no caso, para quem mora em casa, não vou falar do produtor Para você não ficar sem a salsa, ou seja, qualquer outro tipo de hortaliça Para evitar esse penduamento é você tentar com mais frequência Para você ter um canteirinho ali de alface, um de salsa aqui, olha A cada dois meses você plantar Porque após esse ciclo, pode ser que ela acabe penduando, né? Porque ela vai chegando ao final da vida dela Ela vai começar a criar sementes e vai ficar improdutiva Você não consegue colher aquelas folhas de alface, elas não estão para colher Não dá para fazer salada com canular E também essas folhas de salsa também não Então, a cada dois meses Você vai ter uma carreirinha de alface, de salsa Aí você, quando essa aqui estiver penduando Você já vai ter um outro Outro canteiro com os hortaliças no auge da vida Produzindo muito bem, tá? Então, você que é normal, pessoal, não se assuste O penduamento, ele é natural, tá bom? É uma dica rápida de hoje aqui no canal Espero que vocês tenham gostado E se inscreva aqui no canal para mais dicas, pessoal Para mais informação do canal Agro em Casa Ative também as notificações Deixe um like e compartilhe com seus amigos nas redes sociais Tchau e até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau e até o próximo vídeo Tchau e até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto